E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Willverso e eu vim aqui falar pra vocês que esse vídeo tava sendo gravado, foi assistido em live, tá? Então esse é só apenas um corte, então se você gostou, quer acompanhar a gente em live, entra lá no site www.twitch.tv.willverso A gente faz live de terça a sábado, a partir das 18 horas, fechou? Sábado começa um pouco mais cedo Então é isso, já deixou o like, se inscreveu no canal e aproveite o vídeo Se bora, precisou ficar 15, que 15? 415 Esqueci de tirar o fone, mas tá tudo bem, não teve nada, nada de... alguma coisa pra comprometer Já tô quase chorando só com a musiquinha, é foda, mano Deve ser alguma marca já apresentou na série, porque o Luffy... o Luffy reconheceu, mano Eu acho, né, sei lá É mesmo, é? Elas estão inteiras, né? Ó, então transforma essas garotas de volta, fazendo um favor O que disse? O que foi? Você consegue ter um jeito nelas, né? Elas três só estavam me defendendo, não fizeram nada de errado Por favor, eu peço De fato, eu sou capaz de desfazer a petrificação dessas garotas Por quê? Me diga, você disse que queria ir a algum lugar de navio zero? É, é sim, os meus companheiros estão esperando Entendo Mas eu só posso conceder um desejo Desfazer a petrificação dos garotas Ou então ter a chance de sair dessa ilha Deve escolher apenas uma E esquecer a outra Eita Não subestima o nosso chapéuzinho de palha, não, rapaz Não subestima o nosso chapéuzinho de palha Nosso piratinho que estica Se ferrou Foda Não subestima o nosso chapéuzinho de palha Mas olha, meninas Eu nunca imaginei Nem que aquele homem fosse vencedor E a gente é irmã É, é difícil É mesmo, né? Mas olha Eu não consigo acreditar Que a princesa cobra vai perdoar Depois de ter sido tão frio com todas elas E nem as garotas que deixaram ele entrar no país Hum Ah, ah, ah Ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Meninas Ficou forte Ai, que bom Eu só meti esse capo desfeita Ai, fiquei tão preocupada Você foi lá e começou a defender aquele homem do nada Prontamente Não sabia o que podia acontecer O que fica assim Elas nem lembram O que foi que aconteceu? Não é pra luz nada Do que aconteceu a pouco Vocês não se lembram? Não Eu só lembro Que o homem estava super feliz Puxa, que louco Meninas Eu não saberia o que fazer se vocês morressem, viu? Não tem ninguém Já acabou tudo? Muito obrigado mesmo, tá? Ah Princesa cobra Nossa, ela é alta Não tinha percebido que ela era tão alta assim, não Tinha esse esforço Pra proteger o nosso país E por isso, o que aconteceu? Que bom As suas memórias sumiram Depois de você virar pedra Depois a gente explica pra você o que aconteceu Me fala, Madalete O que aconteceu com o homem? E eu nem sei que como Depois ela transforma o homem em pedra Eu não estou bem Parece que ele foi chamado Pro castelo poço Vem Só pensa em comida, mano Eu aceito isso de bom grado, tá? Aí, qual é o prato típico de vocês? É valeu, cara? Eu preciso agradecer a você, né? Obrigada Não precisa agradecer, não Dá pra comer agradecimento Não dá pra comer agradecimento, é foda Não consegue entender Oh meu Deus do céu Preciso nunca dar pra comer agradecimento, é foda A bota tem 1,91, caraca, é muito alta Você tá peladona aí? Ah, é uma marca de... Que alguém colocou nela De escravo, alguma coisa assim? Já viu antes Nunca nem vi Conte pra nós Porque se já mostrou Eu não lembro Eu não gosto de ficar mostrando isso Ah, o Rati tem? Puta que pariu Nada a ver Ô Luffy Ô Luffy Para, 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 para tudo Tem um recadinho aqui pra dar pra vocês Porque os membros de prata Conseguem tá vendo os vídeos desse canal Sem censura nenhuma, tá? Então, pra você aí que não consegue ouvir muito o áudio Não gosta da edição do áudio A música no fundo muito alta A tela subindo e descendo aqui do lado Você pode se tornar membro de prata Ou superior Que você consegue tá vendo todos os benefícios Sem censura Todos os vídeos que a gente teve a partir desse ano no canal A gente disponibiliza pros membros de prata Ou superior Lá no nosso servidor do Discord, tá? É só basta você se tornar membro de prata Ou superior Pra vocês verem todos os vídeos Sem censura Além disso, você também tem acesso A todos os reacts Que a gente faz Lá na roxinha, tá? Que a gente sempre disponibiliza lá Pros subs e membros também aqui do canal Então você vai ter muito conteúdo São mais de nove horas Seis a nove horas Por semana de conteúdo novo Que chega lá nas VODs, tá? Então se você tiver interesse Se tiver uma graninha sobrando Quiser ajudar o universo Vou ser muito grato Fechou? Então, é isso Fiquem com o vídeo Ah, Luv Qual é, mano? Pô Qual é? Só tem uma bola Parecida Nada a ver, pô Pode ser que tenha relação Mas, pô Não parece, não Pode ter relação Mas, pô Top melhores socos Hum Que coisa gostosa Esse soco, viu? Ai, ai Nossa senhora Amei Salve Nando Salve Nando Salve Nando Salve Nando Interessante Então, realmente Tem ligação É a garra do dragão Que conquista o céu É o dragão Do Stengel Vito Hum É a marca Que os escravizados Pelo plano mundial Carregam nas palas Ah Então é isso mesmo Vamos lá Foram escravas Por isso que elas não gostam De mostrar Interessante 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 Faz tempo Eu tinha 12 anos Pronto Tudo certo a este bordo A bombarda tranquila também É da diante também Nada estranho A nossa roda Não caiu no mar Hein, meninas? Nós não somos mais Crianças Somos grandes guerreiras Claro, claro Tem quem te olha Em tudo por aí Isso mesmo Minha irmã Pode deixar que a gente Te ajuda Não é tão com fome Eu trouxe o lejinho Para vocês É a marca Sonia Mary Cadê vocês? Nós três Fomos sequestradas Do navio das miradas E fomos vendidas Por confitores E depois disso Aconteceram Uma cestão Irríveis Que eu não quero Nem me lembrar Tá fazendo o cabelo da videl Tá vendo? Um soco foi pouco, velho Hum Se explica muita coisa Tá, tinha 12 E agora tem 16 Então Ok Ok esse nome não é estranho a foi 12 anos no passado e não 12 anos quando ela tinha 12 anos e não fez os escravos entrarem para o bando de piratas do sol e aí foram para o espírito então como se nos libertassem do nome de sim ele fez a marca dos tempos mudarem seus corpos ele a mudou para o símbolo do sol a tipo uma renovação que você acabou se confundindo ela é muito provavelmente o símbolo das piratas do sol é isso aí aquela marca na testa do rat era parecida com o sol então quer dizer que ele era um escravo? isso não é necessariamente verdade esse símbolo existe para as pessoas não saberem a diferença de quem era escravo e de quem não era mas isso prova que com certeza ele realmente já fez parte do bando de piratas do sol ele estava escondendo também ele estava escondendo também pelo menos quando éramos escravas fomos forçados a consumir a meromero no mundo e rebi rebi também graças a suas habilidades conseguimos enganar o país protegeram nosso segredo se naquela hora você não tivesse pulado nas costas da sônia e escondido a marca nós agora não poderíamos mais continuar nessa ilha não queremos que ninguém saiba o nosso passado mesmo que eu tenha que continuar a enganar o país inteiro e aí nós não podemos nos distrair nem por um segundo nunca mais seremos controladas por ninguém e aí pesado como sempre né eu tenho medo de confiar nas pessoas entende eu tenho medo de minhas i minhas 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 Essa cobra tinha ganhado um coração de gelo, mas estava errada Calada! Tô traidora que abandonou o país Você que precisa se calar Vocês conseguiram fugir dos dragões celestiais, viu? Mas como pretendiam lutar pra ilha? Três garotas feridas e perdidas no mar aberto Me diga, quem foi que trouxe vocês até aqui em segurança, hein? Conta pra mim Vocês apenas se salvaram porque eu morava no exterior, não é mesmo? Eu acho que não Também odeio Tamo junto Ficou coradinha Caiu na lábia do Luffy mesmo Caiu Ih, rapaz Caiu na lábia do nosso piratinho que estica Chorou demais Eu vou fazer aqui nem o Greg Cara, ela tá tão na sua Cara, ela tá tão na sua E ele nem precisou mostrar as bolas de ouro, velho Na moral, Robson Exatamente Isso que nem viu o cogumelo O cogumelo que fica agarrado, né? Pô, mano Foda, velho Caralho, ela ficou chonadinha mesmo, mano Já disse que eu odeio o tiro Não, eu entendo, eu entendo, pô Eu entendo Não, depois daquele soco lá Até eu Quem não Até eu Que isso Que isso Eu falei aqui Quem tava aqui no dia Que eu tava assistindo Eu falei Eu falei Eu lembro que eu falei Luffy, eu escolhi Te amar Pois é, mano O soco do Terubito Conquistou muitas pessoas Arrobou Arroboc Que eu Vocês Tenho certeza também Mas poderia ter tido mais socos, tá? Poderia ter tido mais socos Seria foda Mas, nossa Aquele soco Nossa, mano Aquele soco foi top socos De todos os animes, velho Na moral Nossa, que coisa boa Foi aquele soco, mano Não tem cabimento De quão Bom Foi aquele soco Não tem cabimento Personagens Personagens mais odiados Dos animes Os Tenryubito, velho Ela só usou a lógica O Luffy estica Então Ele deve conseguir esticar Todas as partes É, o Luffy O Luffy O Luffy agrada a todos, né? Igual eu tava falando Quer gorde pequeno? Vai no pequeno Gorde grande? Vai no grande Enfim Vai pra Tem gosto pra todos 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 Então, tipo assim O Luffy é premiado Premiado Pelo que eu sei Teve umas partes Censuradas no anime No mangá Ela sofreu Umas coisas É, é verdade? Pô, mano Quero saber O que mudou Ele tem a chave mestra O Oda já disse isso Em um SBS Justamente por conta disso O que que o Oda disse No caso Sobre a censura Que ele estica Qualquer parte do corpo Ah, não A gente tá ligado Porque elas mesmo Tavam puxando lá E elas estavam falando Que estiga Elas mesmo estavam puxando E estavam falando Que está esticando Tá ligado? Pô, hoje foi foda, mano Esse arco Tá muito engraçado E tá muito legal também, mano Eu, eu acho que esse arco Não, eu não vou chorar, mano Acho que esse arco Eu não vou chorar Então vai ser o único Depois da Do arco da Nami Junto com o Trelebark Que não vai me fazer chorar, mano Porque eu não vejo Uma situação Que vai Vai me fazer chorar Nesse arco O próximo Eu já não sei Não sei o que Pimpel nos aguarda Mas esse aqui Eu acho que eu não vou chorar não Mas tá muito bom De qualquer forma Tá muito bom Tá muito engraçado Tá muito legal também Essa Essa dinâmica, né Das mitologias Que eles estão colocando, né Tipo, das Amazonas Das mulheres que não conhecem O mundo de fato Tá muito bom mesmo Eu gosto dessas coisas Que tipo É A pessoa quebra a bolha, sabe Tipo assim É igual o Isekai, tá ligado? Eu sempre falo aqui Que eu deixo Eu deixo claro Que quando Eu amo quando o Isekai Pega coisa Do mundo nosso E leva pra lá, sabe? Tipo o que a gente tá vendo Sexta Que é o How I Realize Reboot The Kingdom, né? The Kingdom É muito da hora Quando o cara Pega uma coisa Que ele sabe Que dá certo No mundo real E traz pro outro mundo Que ninguém sabe O que que é E tipo A gente vê essa dinâmica E é a mesma coisa Porque Elas Elas são da ilha Elas são alienadas Da ilha Elas não conhecem Homem Não sabem o que que é E tudo mais E aí pega uma coisa Que não é da bolha delas E bota pra elas conhecerem Então é sempre Uma dinâmica legal Uma dinâmica gostosa Pra gente ir descobrindo Elas descobrindo É muito legal isso E eu me amarro Sempre quando faz isso Pode ser Isekai Pode ser qualquer coisa Eu gosto muito Quando acontece isso Por isso que eu tô curtindo Esse arco Bem que é da hora Eu sou chorão Não tanto Com o PC chorar Mano Eu sou chorão também Eu chorei em todos os arcos Eu chorei em todos os arcos Só o começo que não E o arco do Do Sop Agora Nami chorei Alabasta chorei Sanji chorei Skype chorei Do Chopper chorei Chorei em tudo Só em Tril e Bark Que não Tril e Bark O arco do Sop E eu acho que Amazon Lily agora Fih O One Piece é o anime Que mais me fez chorar Na minha vida E eu tô no começo Mano Era engraçado Quando eu cheguei Em Water 7 Water 7 Water 7 foi muito louco Teve uns episódios Que eu não passava Três episódios Sem chorar Chorava 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 Parava Chorava de novo Chorava de novo Chorava de novo Então Water 7 E In Slub Nossa senhora Me acabou Verdade Nem metade Pois é Já é o anime Que eu mais chorei Na minha vida Então Tipo assim Com folga ainda Tá nem na metade Do bagulho Grava esse número 663 Caraca Isso aí é depois Do Time Skip ainda Né 663 Isso aí é depois Do Time Skip ainda Se eu não me engano Time Skip é nos 500 e pouco Né Esse vai chorar Esse vai chorar Arrores Eita Priula Pô pior que Tipo assim Esse Essas sagas aqui Agora Eu sei né Mas até os Homens Peixe Eu sei Depois eu não faço A menor ideia Qual carco que vem Tá ligado Então tipo assim Eu sei mais coisa Desse início Por exemplo Eu já sabia Da boa Hancock Não sabia Muita coisa Mas eu sabia Que ela existia E tudo mais Por exemplo Eu já Que mais que eu sei Que mais que eu sei Pô agora me deu um branco Tá eu sei que o Jim Bay Ele entra pro bando Mas eu não sei quem Eu sei quem é o Jim Bay A pessoa Que ele é um homem peixe Mas não faço a menor ideia Qual que A personalidade dele É Eu não sei como que ele entra Quando ele entra Eu não sei quando ele vai aparecer Então tipo assim É Não sei nada do Jim Bay Mas sei que Pô Não tem como Eu saber Eu me emprego Em 2024 Eu não saber Que o Jim Bay Entra né E conheceu o Jim Bay E tudo mais É Mas eu não faço a menor ideia Eu nunca vi Nenhuma cena do Jim Bay Eu acho mano Nenhuma cena Mas eu sei quem que é Agora deixa eu ver Mais coisas que eu sei Eu sei de um personagem Que morre Infelizmente eu sei E cada vez que vai passando Eu acho que eu já sei Como que vai acontecer Onde vai acontecer Então Isso que é paia Porque eu acho Que é uma outra coisa também Que não tem como escapar Sei lá Você no meio do anime Eu sabia isso Antes de começar a ver Uma piece Só que eu não sabia Quando acontecia Mas eu acho que Eu já estou descobrindo Enfim Mas eu não vou nem comentar O que que é Para não reforçar E aí Entrar na conversa E dar spoiler Sem querer Porque por mais que eu sei Que aconteça alguma coisa Eu não sei como Vai acontecer Entendeu Então Nem vou falar Quem que é não Quem eu estou falando Apesar que vocês devem saber Porque eu acho que One Piece não mata ninguém Então Sei lá Deve ter morrido Dessa pessoa E mais três pessoas Sei lá O que mais que eu sei Acho que só isso Ah o Gear 5 Que eu fiz react Também Obviamente Eu sei do Gear 5 Não impossível Ninguém saber Do Gear 5 Mas por exemplo Eu sei que tem O Doflamingo No indês roça Né Mas fora isso Eu não sei mais nada Por exemplo Depois de Dos homens peixe O que que tem Qual arco que é Eu não sei nem o nome Então eu não sei Então vai passar Mais pra frente E aí eu vou desconhecer Mais coisas Entendeu Então isso que é legal Esse spoiler é clássico Imagina qual é E aí Se inscreva no canal.